Paz e graça a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Eu vou ler aqui um relato da nossa irmã Daniele Garcia, ela também veio a público recentemente e deixou o seu relato também impactante e eu vou mostrar aqui para vocês esse relato e eu achei muito forte também, até a foto dela aqui, certinho, para vocês verem, observarem o que é a graça maravilhosa da Congregação Cristã no Brasil. Quando você entra pela primeira vez na Congregação Cristã no Brasil, você se sente num outro mundo, num outro nível, porque aquilo mexe com o seu ego. Você, às vezes morando dentro de uma comunidade, num local simples, humilde, de repente entrando dentro de um local onde as pessoas estão de terno, gravata, sem barba, as mulheres de saia, com um pano branco na cabeça, todos bem comportados e aquilo ali mexe com a sua vaidade e com o seu ego. E na hora você pensa, eu tenho que estar no meio desse povo, um povo bem comportado, um povo santo, um povo humilde, um povo de boas obras. Mas depois que você se entrega, entrega a sua vida, entrega a sua fé na mão daqueles canalhas que estão lá na frente, porque você acaba entregando a sua vida e a sua fé para eles. Porque eles, por intermédio daquela palavra, eles manobram a sua vida inteira. Eles manobram o teu casamento, eles manobram com quem que você se relaciona, no dia a dia, amizades, eles manobram o que você lê, os seus estudos, eles manobram aquilo que você assiste, eles colocam em você o domínio do medo, do pecado, do pavor, do pânico. E você vive dentro de uma redoma, com medo, porque tudo o que você faz, eles colocam ali, olha, não faça porque isso é um pecado, isso é um erro, isso é uma transgressão, isso é uma heresia, você não pode. Cuidado, o diabo está no teu redor, o diabo está querendo puxar o teu tapete. Cuidado, que o adversário está à espreita, ele veio atrás de você. Então, eles colocam o domínio do famoso diabo em você. E você vive uma vida de pânico, de incertezas. Tudo você tem que buscar a palavra na cartomancia chamada Congregação Cristã no Brasil. E quando você chega lá, você vai ouvir uma palavra que vai manipular a tua mente. E essa palavra, você se sente até feliz, porque ele falou coisas muito positivas, que vai virar o teu cativeiro, que vai te colocar por cima, por caldo e não por cabeça. sempre você sai como o vitorioso. E as pessoas lá de fora sempre saem massacradas. Eu vou colocar aqui um relato da irmã, Daniela Garcia. Ela fala, a paz de Deus. Sofri muito com o meu padrasto. Ele me assediava. Na minha mãe, os irmãos falavam para orar. O ministério falava para ir orar. Tenho processo e medida protetiva. Minha mãe continua sofrendo com ele. Espero que esses homens que se digam irmãos sejam punidos na lei. Porque vi ou lência contra a mulher é crime. E não é com oração que se resolve. Eu dei algumas pausas na minha fala para o YouTube, para a plataforma não derrubar esse vídeo. Mas está aqui o relato da irmã que sofreu e sofre porque está com medida protetiva contra esse verme que é da congregação cristã no Brasil, padrasto. Essa pessoa sofre perseguições. A mãe continua casada porque não quer perder liberdade. Não quer ser mal vista. Mas prefere perder a amizade com a filha. Ou prefere viver uma vida rotulada do que viver uma vida livre. Porque não é o ministério que paga suas contas. Não é o ministério que vai te levar para o céu. Não é o ministério que foi crucificado no madeiro da cruz. Eu conheci vários relatos similares a esses que as mães, mesmo sabendo que as filhas foram a ser, ponto, de hada, pelo padrasto. Elas ainda passaram panos quentes, colocaram a sujeira debaixo do tapete. Porque elas não queriam perder a sua honraria dentro da igreja, o seu testemunho dentro da igreja. E deixaram netas, sobrinhas, filhas, passando por esse mesmo processo. Elas ficaram caladas porque o que elas almejavam era simplesmente não serem a sua reputação. Não serem sujas dentro daquela denominação chamada Congregação Cristã no Brasil. Porque o que mais vale para elas é a liberdade de chamar o hino, de testemunhar, de orar. Isso quando o homem ancião dá essa liberdade para elas. Porque elas, na Congregação Cristã no Brasil, só servem para limpar a igreja e para tocar na igreja. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais, para que esse vídeo possa chegar para muito mais mulheres, e que essas mulheres possam conhecer a verdade, que a Congregação Cristã no Brasil, a sua doutrina, infelizmente, ensina isso. E para você que está adentrando na Congregação pelas primeiras vezes, saiba, você está caindo num laço do passarinheiro. Porque parece um lugar muito bom. Mas, ao passar dos anos, você vai ver que você caiu no Marapuca. E, muitas das vezes, não tem volta. Porque, se porventura você sair de lá, por qualquer motivo, eles, primeiro, que vão te expulsar. Segundo, que vão te endemonizar. Eles vão falar para você que, se você sair da Congregação, sete legiões de demônios vão sair com você. Eles vão falar que a sua vida vai ser uma vida desgraçada. E eles vão falar que, se você não voltar para a Congregação no amor, você vai voltar pela dor. Seja numa cadeira de roda, ou seja, sendo moído como uma cana. Então, fique esperto. Se liga. Não caia nesse laço, não. Deus abençoe a cada um. Paz e graça a todos. Fique com Deus. Até a próxima.